É uma coisa inusitada nesse programa. Como ele sempre vem cozinhar, eu fiquei me perguntando o que você vai fazer aqui hoje, Franciuli? Hoje? É, você falou no Instagram dele, Franciuli14. O que vocês acham que eu vou fazer hoje? É inusitado. Não é cozinhar. Não, é inusitado porque é uma receita doce. E eu sempre faço salgado. Eu tava achando que você ia fazer uma demonstração de Muay Thai pra gente? Não, tudo tem a sua hora. Por que não pode? Eu falei, traga o shortinho. Você trouxe o shortinho? Você falou o traga o shortinho? Falou mesmo? Não acredito. Você até me respondeu? Ah, mas é que tem uma pessoa, tem a Flávia que tá agora... Ah, é a Flávia? Ah, por isso que ela me respondeu. Ela falou, pode deixar. Trouxe, então ela pôs no carro. Então vai lá pegar. Não, mas é que eu tô, ó, sinceramente, agora eu tô... Treinando pesado. Tô bombadão. Tá mesmo? Então o negócio tá fofo. Como eles estavam falando, ela tá fazendo academia pra valer. Pra valer. Olha, eu vou te contar. Cada pontapé que eu dou lá no saco lá, que, ó... Júlia? O quê? Você faz aquele tchá, tchá? Hum, você precisa de ver. Preciso. Não, você vai, uma hora vocês vão ver aí. É sucesso total. São duas histórias que estão enrolando a gente. Não é um enroladinho da Dadá. É você com o Muay Thai e o Bernardo na banheira. Essas histórias só enrolam a gente e não sai do lugar. Ah, o Bernardo faz dois anos, né, que tá nisso. Você tá entrando também no timinho dele. Não, eu não tenho problema. Olha lá. Ô, Bernardo! Ele já balança a cabeça. Já evoluímos muito, ele já balança a cabeça. Ela é envergonhada, eu não tenho vergonha. Eu luto. E o meu é aquele calçãozinho apertado, coisa de louco. Aquela coisa justinha. Ontem já teve aqui um trocadilho. É mesmo? Você vai fazer uma receita doce. Doce. Qual é a receita? Bolo de milho, que todo mundo tava pedindo. O famoso bolo de milho, realmente muito pedido. Chegou o dia, vai ser hoje que a gente vai aprender a fazer. Para esta culinária, você vai precisar de oito espigas de milho. Obrigada por ter trazido essa receita, que é uma receita sua de família, né? De família. Oito espigas de milho. Oito xícaras de chá de açúcar. Quatro xícaras de chá de leite. Quatro xícaras de chá de leite de coco. Ah, por isso que ele fica cremoso. Dezesseis colheres de sopa de manteiga. Dezesseis colheres de sopa de queijo ralado. Dezesseis ovos. Dezesseis colheres de sopa de farinha de trigo. E quatro colheres de sopa de fermento em pó. Com esses ingredientes, eu faço um bolo de que tamanho, Franchioli? Então, agora é uma explicação importantíssima. Traquinas, por favor. Para o pessoal entender. Ó, Regina. Fala. Essa receita é para fazer aquele bolo grandão, ó. Ah. Entendeu? Porque a gente vai fazer, aqui, como o liquidificador eu vi que era menor, então eu dividi no meio. Meia receita. Meia receita. Então, ó, para fazer essa forma... Entendi. Então a gente vai usar meia receita aí. Você sabe o tamanho dessa forma, Fran? Olha, é metade daquela. Amo como você é inteligente. Amo como você é... É, rapidez. É metade daquela. É medida certinha ou metade? Certinho. Metade daquela. Não, é uma... Ó, pessoal, vocês vão ver que você vai... O importante é bater a receita e encher. Se não pode ficar nunca baixinho, você colocar... O gostoso dele é cremosão grande, tá? Se você fizer uma receita, ó, eu vou fazer só um pouquinho, é só eu e o meu marido. Não vai ficar bom. Porque ele vai ficar baixinho, não vai ficar horrível. Ou você põe num potinho pequenininho. Mas ele tem que ficar alto. Mas ele tem que ficar alto. Tem que ficar alto. Entendeu? Ele vai fermento e você coloca direto no forno, não precisa deixar crescer nada. Tá. Essa receita é muito rápida, é só colocar tudo no liquidificador. Posso te pedir uma gentileza? Sim. Não sei se todo mundo conhece o bolo. Pedir pra cortar um bolo, pra quem tá em casa ver a cremosidade, pode ser? Pode. Enquanto isso eu vou lopando as minhas mãos. Inclusive, eu trouxe um menor, que é a... Que a gente vai fazer. É. Pra o pessoal ver que fica igual, ó. Ó. Peraí, deixa eu pôr num pratinho, porque... Ui, passei, perdão. Vou passar de novo aqui. Você precisa de ver essa receita. O miolo dele, que é a cremosidade. É, e aqui a gente faz com a espiga de milho mesmo, não é? Põe a metadinha, Frantino. Ah, a metade é assim, não fica. A cremosidade está no miolo dele. Exatamente. E a cobertura fica crocante. Ó. Aí, vamos ver, acho que... Aí, ó. Essa aqui, ó, vamos abrir os dois, não tem problema. Ah, boa. Coloca em cima desse, Frantino, por favor. Eu acho que quanto mais você fizer assim, essa fica mais fofo ainda, né? Ai, aqui, aí, ó. Mais alto é mais gostoso. Eu acho que fica. Olha o creme. Tá vendo, ó? A comparação. Aí, quando você faz a receita completa, que é essa forma aqui, ó, ela fica bem autona, fica... Ai, que delícia. Fica uma delícia. Vou pôr aqui. Essa receita, Regina, até que tenho que agradecer vocês aqui. Nossa Senhora, o que tá de vendendo de bolo de milho? Mas é o melhor bolo de milho que eu já comi na minha vida. E eu adoro bolo de milho. Você gosta? Adoro. Olha, vou te falar. A gente fazia... Sabe como começou essa história? Como? Eu fiz essa receita e os meus filhos, eles tinham mais ou menos 12, 13, um tinha 15 e outro 12. Aí eu ensinei eles e eles, eu sempre ensinei meus filhos dar a pé, né? A vara pra eles pescar, né? E aí eles faziam e vendiam pra mim, vendendo a padaria. Eles faziam em casa. Que bonitinhos! É, o Luca e o Fê. Ó, então, você frisou que usa a espiga. A espiga. Se não tiver, vale fazer com a latinha? Vale, vale, mas não vai ficar com o mesmo sabor. Já aviso que não fica igual. A espiga fica diferente. Ela dá um pouco mais de trabalho. Aqui eu já cozinhei, porque ela tem aqueles, aqueles pelinhos, né? Aqueles... Cabelinho do milho. Cabelinho, é, do milho. Tem que lavar bem, cozinha, lavar bem e só tira da... Tira o milho da espiga e tá pronto. Então, aqui tem a metade da receita. Pessoal, não confundi. Aí a gente vai... Aqui é só... Quantidade? É colocar todos os ingredientes. É bem simples a receita. Quer uma colher ou uma espátula? É, é bom a gente... Vamos colocar primeiro aqui, é... Opa, sempre cai um pouco. É normal, gente. É porque eu pôr um pouco a mais, sabe? Já é o calculado. É tudo pensado, sabe? Tudo pensado. Ah, é frutinho. É o milho. Então você colocou o milho. O milho. O leite. O leite. Açúcar. Açúcar. Agora aqui é o fermento. A farinha. Farinha. Tá. Fermento em pó. Os ovos. É, o milho você não colocou. É, o milho vamos pôr por último. Tá. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, certinho. Batei certinho. Eu, na verdade, eu trouxe a receita completa. Só que aí ia ter que bater duas vezes. Aí eu falei, bom... Vamos fazer metade, né? Tá bom. Agora o milho aqui que vai... Esse pote tá meio... Você quer uma colher? Eu acho melhor, né? Um garfo, alguma coisa? Uma colher, né? Ele dá risada, né? É. O Bernardo, ele ri, né? Quero ver ele rindo na banheira. Ai, meu Deus do céu. Acho que vai caber tudo, né? Vamos ver, né? Se não der, aí caiu a pauta. Ó, o Ocimar tá falando que nas redes sociais estão perguntando. Quem não gosta de coco, substitui por outra coisa ou não coloca nada? Aí, aí, olha... Olha, eu não pensei nisso, né? Eu acho que dá pra fazer com... É porque é o leite de coco. Aí dá pra fazer, eu acho que com baunilha, será? Eu nunca fiz, vou falar a verdade. É que tem muita gente que não gosta de coco, é verdade, né? O leite de coco. Não, vai caber tudo, Franchule? Vai. Mas, Franchule, vai transbordar. Eu falei que não ia dar certo, por favor. Não, mas a gente faz assim, vamos tirar um... Porque aqui... Ah, ainda vai o quê? Não, o que não vai caber. Não, calma. Não vamos se desesperar. Não, é, vamos até a calma. O que você quer? Vamos pegar um bol, vamos tirar um pouquinho. Eu falei, tinha de bater duas vezes, né? O bol do leite. É. O que que você... Ai, meu Deus do céu. A tia tá dando risada lá já de mim, ó. Ei, turma. O pessoal tá... É fogo. Mas não é, sabe o que é? Era fazer a receita inteira. Aí passou pra metade. Passou pra metade. Mas aqui não tem problema, o importante é misturar tudo. O importante é a gente se divertir. É. Que no final das contas dá tudo certo. Dá tudo certo. Mas eu fui ficando meio tensa à medida que foi. Não, mas é normal. Eu já passei por coisa menos difícil. É. Uh. Por exemplo, dá um exemplo. Nossa Senhora, Regina. Ó, ontem mesmo, no Teatro Sérgio Cardoso, caiu tudo. Você soube? Não. É. Caiu tudo. Mas não choveu, não aconteceu nada. Não, mas então, mas as coisas acontecem na vida. É do lado da paladinha da minha irmã. Eu tava visitando a minha irmã, daqui a pouco, caiu tudo. Franchule, que susto. Ah, susto. Quase queimou. Não cabe, meu amor. Não vai caber. Não, vamos pôr só um pouquinho de queijo pra gente juntar ali, ó. Pra ficar o mesmo sabor. Fica tranquilo, Regina. Vai dar certo. Isso mesmo, fica calmo. Fé em Deus. É. Vai. Ó. Deu tudo certo. Deu tudo certo. A cozinha tem que ter tranquilidade. Não precisa se apavorar. Você tem toda a razão. Aqui, ó. Aí é só puxar pra cima, ó. É. Aqui. Aqui, ó, Regina. Não, aqui vamos pôr direto já na... Mas você não vai misturar tudo? Não, aí eu vou despejar e vamos bater de novo. Entendeu? Aqui, ó. Ó, essa... Aqui tem um detalhe legal de falar, ó, Traquinas, que não... O pessoal em casa pega o óleo, mistura com manteiga. Tá. E você unta. Fica... Na hora de assar, ela vai desgrudar bem mais fácil. Ela vai soltar completamente. O óleo com a manteiga. Aí você passa e põe farinha. Essa dica é ótima. Tem um monte de bilhete, que eu tô só olhando ali a pilha. Não, e ficou da semana passada. É, então. Ó, aqui, ó. O que vai acontecer? Agora a gente vai pegar essa outra parte. Eu perguntei. O Simar tá falando que quer saber se pode trocar espiga de milho por mililato. Eu perguntei. Pode. Pode, mas não vai ficar o mesmo sabor, né? Eu já fiz, então fica igual. Fica um pouquinho... E depois, assim, né? É claro que coisa enlatada já vai conservante, aquelas coisas todas e tal. Não com seus arroz. Esse bolo é tão gostoso. Eu acho que vale a pena fazer com isso. Esse bolo é maravilhoso. Aqui, ó. Então, pra fazer aquela receita, Regina, o que acontece? E ia ter que bater quatro vezes no liquidificador. A receita inteira. Pra fazer aquela grandona. Entendeu? Entendi. Estamos fazendo metade e ainda assim, você dividiu em dois. Dividi em dois. Quer que eu segure esse? Não, esse pode já... Agora, vamos pôr a música da Sandy. A Sandy não, que música, né? A Sandy com o Bocelli, né? Que tá plantando essa. Eu achei que a voz parecia da Sandy, mas eu fiquei com vergonha de perguntar. Eu sou fã dela. Eu também. Tá dizendo deixar o liquidificador ligado. Só por causa da música, né? Nossa, olha. Opa, força. Tá tudo certo na cozinha, tem que ter tranquilidade, né, Franchuli? Ah, eu gosto. Eu agora tô cozinhando com o meu filho, porque a gente dá de risada. Você tá curtindo essa fase, hein, Franchuli? E ele também tem certeza que sim. Eu quando tinha a idade do meu filho, eu tinha 16 anos, eu tive uma doceira. Eu não vou falar o nome, porque ela reabriu. Mas eu... Aí eu falei pro meu filho, que o meu filho agora começou a fazer aula de confeitaria. Sei. Aí, mas eu contava a história, ele ria que chorava. Nossa. Ele... Meu filho é um barato. Mas era uma boa confeiteira? A confeitaria? Nossa senhora. Regina, olha, aquela época... Ah, você teve uma confeitaria? Eu tive, eu tinha 16 anos. E você teve uma confeitaria? Era do meu... Eu que cuidava. Sim. Tinha 30 e tantos... O quê? Eu fiz um negócio, eu aluguei uma casa só pra fazer... Na época podia fazer o... Eu fiz uma serralheria pra fazer o fundo do bolo de madeira. Naquela época. É. Eu já fiz coisa. É. Era sucesso. Era, nossa. E ela reabriu, mas só que eu com outro dono, outra coisa. É, pequenininha, mas era demais, era demais. E ali eu aprendi muitos doces. Só que eu não gosto muito de fazer confeitaria. Eu sei fazer alguns doces. Mas você gosta de fazer salgado, né, Frantilli? Eu sou comida italiana, eu adoro de fazer. Deixa eu te perguntar. Bate bastante, bate pouco em casa? Porque tem que ficar igualzinho o seu, Frantilli. Ó, é essa a quantidade, Regina. Não, mas bate bastante ou bate pouco no liquidificador? Ó, mais ou menos 5, 6 minutos. Até o milho, entendeu? É despedaçar. Perfeito. Ó, você pode ver que aqui ele tá totalmente despedaçado. Vira um creminho. É. Aqui, ó, o pessoal fala assim, Ai, mas eu fico, ó. Você pode misturar aqui, não tem problema nenhum, ó. Ah, ó, tá vendo? Eu tava achando que não podia. Claro, pode misturar. Então, isso não importa. Ó, que bateu duas vezes, que não sei o quê. Ô, Frantilli, então, muito importante. É. Segundo você falou pra gente, a forma alta. Forma alta. E de preferência, milho em espiga. Milho em espiga. Tá. De preferência. Se você fizer em lata, vai dar certo? Vai. Mas não vai ter o mesmo sabor. E o forno, Frant? Aí, aqui o forno, esse bolo aqui, a única coisa difícil dele é assar. Ele demora mais ou menos uma hora e meia, aquela grande. Tá. Porque não adianta pôr forno alto, 170 graus, uma hora e meia. Tá. Devagarzinho, e ele vai crescer. E desenforma depois que esfriar. Depois, é, esfria. Senão ele vai quebrar. O legal desse forno, é, desse forno, desse bolo, é comer frio. Ou gelado ou na temperatura ambiente. Furo, eu já fiquei imaginando que quente deve ser uma delícia. Ah, eu já não gosto tanto. Primeiro que você não consegue desenformar. Você tem que estar frio, completamente frio pra desenformar. Tá. Aí, pra desenformar, você pega, né, deixa eu, você pega ele, coloca aqui uma bandeja normal. Você vai virar do jeito que eu... Ele já sai. Ele sai inteiro. Aí, pra ele ficar, aquele lado que vai ficar, vira de novo. Tá. Né? Aí, fica esse... Crocantinho por cima. Crocantinho por cima. E é sucesso. Não li um bilhete. Ah, não li... Será que dá tempo, se mais, de ler bilhete? Se não todos, pelo menos alguns. Olha, o que estão cobrando, é, a semana passada ficou... A semana passada, a gente não leu um. É. Vamos lá. Vou ler alguns. Quantos pratos tem na mesa, Franchuli? Hoje tem 15. 15? Tudo gostoso. Família Correia, Família Rocha, no dia 31 de março de 2019. Beijos para Regina Volpato. Olha que letra bonita. É linda. Não é? Letra bonita. Duas famílias juntas. Lá no Fran. No Fran. Pronto. Vamos ver aqui. Meu beijo, Regina. O Franchuli é um amor. E a comida maravilhosa, no dia 2 de abril. Essa semana. Essa semana, né? Terça-feira. Regina Bonpato. Regina Bonpato. Ela veio ontem. Que prazer. Estou muito feliz aqui no Franchuli com meu irmão Júnior. E meu nome é Solange. Um beijo em seu coração. Muito obrigada, Solange. Eu gosto quando me chamam de Bonpato. É, eu falei ainda pra lá. Bonpato. É, bompato. Eu falei, eu vou pato. Me chamam de Bonpato. Oi, Regina. Tudo bem com você? Vejo o seu programa todos os dias. Gosto de todas as pautas do programa. Estamos na cantina do Franchuli. Viemos toda a família. Eu, meu filho, minha nora, meu marido e minha netinha de 5 anos. Gostamos de tudo. Um beijo no seu coração. Que fofa. Ai, não pôs o nome? Ai, com a netinha. Que gostoso. Não pôs. Outro. Adelaide e Olga. Estivemos na cantina. Conhecer pessoalmente o Franchuli. Beijo, Regina. Dia 4 de abril, ontem. É ontem, é. Mais um? É, tem mais um aqui que você tem que mostrar assim que tem de coisa. Regina, parabéns pelo seu programa. Que bom que a tia voltou. Hoje, o meu aniversário, Maria Helena Cavalcante e Fernando. 4 de abril de 2019. Veio ontem o pessoal. Hidraulic elétrica, não vamos falar, porque não pode. É, ele deu no cartão dele. Não pode. Olá, Regina. Vim com a minha família na cantina do Franchuli comemorar o meu aniversário e achamos tudo maravilhoso. Minha avó, Amélia, é fã dele e do programa. Ela ficou muito feliz em finalmente conhecê-lo. Beijos. Que bonitinho. Lindo. E a letra. As pessoas vão lá para te conhecer. E a letra. A letra. A letra de professora. Olha essa letra. Franchuli, estivemos na sua cantina no dia 31 de março. Obrigada pela acolhida. Fomos muito bem servidos por você e sua equipe. Somos telespectadores assíduos do seu programa Mulheres. Um grande beijo a todos. Norma Sueli Pires, José Carlos, Juliana e Júnior. Olha essa letra. É, o papel sou eu que é amassado. É que eu põe na carteira, senão eu esqueço. Tá tendo de ler tudo. Regina, hoje compareci à cantina 14 de julho através da divulgação do seu programa. Amei, olha o português, amei a excelência no atendimento. Em conjunto, venho expressar a grande admiração por você e seu programa. Isabel Barros, parabéns. Hoje, nosso sábado foi especial. Eu e mamãe comparecemos à cantina 14 de julho. Recepção encantadora. Nossa, que honra. Saboreamos belas massas, excelente atendimento. Tivemos prazer de estar ao lado do Franchuli. Pessoa contagiante que nos inspirou com sua simpatia e atenção. Parabéns, Isabel e Simone. Obrigado. Eu juro por Deus que eu não ligo. Porque eu estou naquele movimento, eu ponho na carteira. Franchuli. Eu até tenho que começar a ler, porque dá de alguém pegar e escrever alguma coisa, você lê aqui, né? Falando mal de mim, fazer o quê? Também paciência, né? Não vão falar mal de você, Franchuli. Ah, não, tudo bem, não tem problema. Ó, em dia, graças a Deus, tudo em dia. Tá em dia. Vamos fazer o seguinte? Vai ter alguma coisa de salgado pra gente comer ou a gente vai direto pro bolo? Ó, eu trouxe massa, trouxe pão rechado, trouxe... O que é aquele de porco? Aquele é um novo joelho de porco. Eu vou querer esse, então. Joelho de porco. Tutu e tia vão chegar, vocês escolhem o que vocês querem comer além do bolo, claro. Se eles quiserem massa, se vocês quiserem massa, a gente vai quente. Eu quero joelho de porco. Você quer joelho de porco? Eles vêm aqui te ajudar. O que vocês estão servindo? Então, corre, corre. Eu estou vendo. São dois programas, como eu sempre falo. Um que acontece aqui e outro que acontece do lado de lá. Eu sei, tenho aqui, fiquei assistindo tudo. O que foi? O que aconteceu? Eu vi a Serlina trabalhando aí, o Francisco correu pra lá, o Heitor desesperado aqui, o menino da piscina ficou correndo de lá pra cá. Mó de quê? Mó de quê? Eu não entendi. O que aconteceu? Mamã, o que aconteceu? Ninguém vai falar? Você quer que a gente conte? Se puder, né? Se puder. O Franchule estava esquentando o joelho, aí ele foi cortado. De porco. É, o joelho de porco. Eu estou com dois garfos, gente. Um é pro doce, outro é pro sargato. Eu também estou com dois, e sem faca. Deu ruim. Temos uma faca aqui. Mas está bom. Bom, e aí? Aí eu falei, obrigada, tia. Aí o Franchule foi esquentar, aí eu estava ajudando, né? É. Porque a gente já começou na confusão pra dividir os pratos. É, é verdade. Aí olha, uma grande confusão que eu até esqueci o que eu estava fazendo. O bolo, nossa, o pedaço que tinha aqui, deu pra dividir nos quatro pratos, pra você ter uma ideia, né? É verdade. Franchule é fartura, meu irmão. É fartura. É fartura. Ô, Francisco, fala uma coisa. Esse tempo que eu não te vejo, me diz uma coisa. Sim. O cachorro tá vivo? Olha, vou falar a verdade, faz tempo que eu não vejo minha mãe, nem sei. Ai, que lindo. Meu Deus do céu, sonho com aquele cachorro aqui. Eu sonho com ele até hoje. E pelo latido é pastor alemão. É, eu não vejo o João faz tempo também. Não, era leão. Era leão. Não, era pastor alemão. É pastor alemão com ascendente leão, porque o bicho é... Olha, com a cabeça dele, com a boca. Acabou você e o João ali. O quê, Heitor? Nossa senhora, ainda bem que ele tava com fome. Você não vai no soldado? Olha, eu vou, mas é que antes, tia Regina e pro tio Lio, eu tenho um problema. Ué. Eu preciso mandar um beijo para todos os motoristas do transporte público de São Paulo. Mas você sabe o nome de todos? Então, não. Por que que aconteceu? Hoje eu peguei um ônibus e aí o motorista me parou e falou, ah, que legal, eu vejo vocês passando mulheres, não sei o quê. E aí, ele falou assim, ô, manda um beijo para todos os motoristas, vai? Custa nada. Então, um beijo para todos os motoristas. Eu tô ficando o quê? O cara do transporte público. Não é? Porque eu só falo da CPTM, aí rolou uma... Ah, e agora tem que falar da SPTRANS. Exatamente. Um beijo para a SPTRANS. Todos os motoristas. Todos os motoristas. Ah, e os cobrador também. Também. E eu já tive cada namorado cobrador. Ah, é. Eu pegava sempre o mesmo horário do ônibus? Ficava, sabe, para ficar na linha final, no ponto final? E de frente para a garagem. Aposto que dormia. Tia, o que é isso que você tá comendo? Isso aqui é o pastelzão. É fogazza, tia. É pastelzão, Francisco. É pastelzão, vai. É pastelzão italiano. Fogazza. 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 É. Que é muito gostosa. Perguntei de propósito, porque há controvérsias. É controvérsias. Há controvérsias. Tem gente que fala que é pastel, tem gente que fala que é fogazza, mas eu não ligo um... Aí ele resolveu. Aí ele resolveu, pastel italiano. Pronto. Quando o italiano fizer, é fogazza. Quando o japonês fizer, é pastel. É, tá certo. Pronto, vai indo. Bom, eu sei que eu tô no joelho de porco, que está uma delícia. Que é alemão. É. Não. O alemão chama de outro nome, né? Mas é da cultura deles, né? Como é que é? É, meu Deus do céu. Vai, não vai falar. Você vai tentar falar alemão? Vai, vai, vai. Gotas kain. Não. Você sabe o que quer dizer? O joelhinho alemão é... Chuva em alemão sabe como chama? Não, meu Deus do céu. Chuva. Me deu um branco. Chuva. É, é Gotas kain. Eisbem. Eisbem, Eisbem. Eisbem, é. Acho que é, mandei, mandei. Eisbem, mandei e colou. Mas é muito da cultura deles, né? É. Tem, inclusive, uma festa que eles fazem, que tem uma máquina que eles estão virando. Você não vai comer salgado? Eu vou pegar um garfo aqui. Eu tenho quatro facas, se alguém precisar. Esse joelho tá demais. Tá demais. Não tá demais, velho. Tá demais esse joelho de pôr. Tá demais, meia. Essa é uma nova receita que nós estamos fazendo. Nova. Eu tô vendo pra gente. É diferente? Não dá, né? Deu uma... Eu acho que ficou melhor essa. Deu uma de Grace? É. Não, deu uma... Mas então mudou. Ele é mais carnudo, ele é maior. Mais crocante. Mais crocante. Nossa. Você mudou? Você mudou? Você mudou? Mudei, eu preparo. A gente faz almoço com sobremesa, né? Sexta-feira. Sexta-feira vale tudo. Hoje é festa geral. É gostoso mesmo. Não tá bom? Parabéns. Tá bom. Esse é joelho. Olha, eu vou comer mais um pedaço. Falei que ninguém ia querer massa. Não, então. Olha, juro por Deus. Eu não deixo nunca de trazer massa. E tem na cozinha. Eu falei assim, ah, mas eu não vou pôr massa que eu não sei, né? Por isso que foi a confusão? Deu essa confusão porque eu queria pegar massa. Nossa, deve ter sido isso mesmo. Não, eu queria pegar massa. Tem pouca comida aqui, né? Eu falei assim, não, mas não vai comer sem massa. Eu faço só salgado, vai. Mas sabe o que quer também? Eu acho que você tá habituado a fazer massa, por causa que o Fefito gosta muito da massa. É verdade. O Fefito gosta da massa. Ah, você não tá acostumado, sim, o Fefito. Você é por isso. Matou a charada. O Fefito mudou o dia também? Só hoje, que foi aniversário dele ontem. Então, mandar um beijo pro Fefito. Ele foi viajar. Foi aniversário dele. Eu sei, escrevi também lá. É aniversário dele. Eu escrevi no... 42 anos. É que ele não leu, né? Mais de... Foi 40. 6 milhões de pessoas escrevendo pra ele. Ele vai matar nós. 36, não é? É, 36. 36 ou 37? E vocês disseram a controvérsia. É, a gente descobriu que é uma coisa da família. Eu acho que é 42. Por volta dele. Não, gente. Ele falou que é 37. 37? Eu li de 36. Eu li de 36, viu? 36. Eu acho que é 36. Sei. Então, eu vou fechar no 36 também, vai. 36. Fechado. Vamos pro bolo? Nossa, vamos pro bolo. Ó. Pro bolo. Dá pra ver aqui, Trá? Não que eu esteja satisfeita do joelho de porco, que a gente tem tempo, né? Olha o joelho... Alguma coisa aqui, ó. Pera aí. Eu acho que esse prato, Rê, o seu. Acho que é esse copinho, ó. Todo mundo liberando. Só pra mostrar a cremosidade. Esse bolo... Ó. Ele é todo cremoso. Tá em silêncio. Você tá sem bolo? Não, eu tô com bolo. Amor, o que não falta... O que não falta é bolo. Pelo tamanho do bolo que tava aqui, você lhe dá pra... Menino, mais uma hora e meia de forno, você falou? Uma hora e meia. Aquele, ó, veja bem, é bom até tu ter falado, aquele grande, né? Ah, é pelo tamanho. O grande, é, proporcionalmente. Aquele ali, você já diminui, né? Já põe 50 minutos. Mas já é demorado, né? É demorado pra assar, porque tem que ser forno de 170 graus. Mas faz que nem você fez, né? Meio copo, né? De liquidificador. É, vai devagarzinho. Olha, foi uma emoção. Ai, não é preciso que eu tenho... Foi risada. Lotou o copo, né? Eu falei, não vai dar certo. A gente precisa fazer um copelado de liquidificador do Mulheres. Mas é verdade. Nossa, vai virar um belo de um meme. Das coisas que aconteciam, né? Mas hoje deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. É perfeito. Deu, deu sim. Sabe o que que acontece? É que o pessoal depois vai escrever, ah, que eles escrevem, né? É uma frotilha atrapalhada, eu sou mesmo, gente. Eu sou sumido, eu sou atrapalhado. Mas eu sou atrapalhado, mas dá certo. Esse é o problema. É ruim quando o cara faz e dá errado. O meu você pode fazer. Se der errado, você vai lá e joga na minha cabeça. A torta. Pode ser a torta. E faz e pode ir lá. Entendeu? Porque dá certo. E tá gostoso. Tá muito bom. Esse bolo é gostoso, com café, com sobremesa. Com café maravilhoso. Mas de sobremesa ele tá caindo muito bem. Olha que eu comi o joelho de porco. Ele junto com o joelho de porco, não sei se isso é. Muito, muito saboroso. Quando tá muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Você viu que agora é tudo rápido, né? Você viu que agora é tudo rápido, a gente tem que acelerar. É, agora é, mas não tem problema. Deu tempo de fazer bonitinho, eu achei, né? Ficou ótimo. Esse aqui, o Hermínio mandou pra você, ele mora no prédio da tia. É. Então não traga, então traga toda semana. Não, não, no meu, do meu sobrinho. Ah, do sobrinho. Sei lá, eu sei que ele é, ele, ele, inclusive ele fez aqui essa receita. Eu não entendo nada. A Pamela, a Pamela. Não entendo, juro por Deus. Olha. Ele é português, e você sabe que ele escreve assim, Hermínio governo. Não tem alguma parte do governo lá em Portugal? Ó. Não, ele é fora de sério. Não, é crocante a massa. Você vende lá, Francisco, a 14? Ele, 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 eu venho lá. Vendo lá, né? Vendo. Mas traz umas quentinhas pra gente. Você lida, mas o rapaz, quando ele, ele desembesta falar... Não para. Por Deus, eu não entendo, porque ele é bem portuguesia, ele fala meio assim. Ele fala rápido. Os coisas que eu falo, os meus rapazes... Aquele papo de elevador que não dá pra entender. Bala no meu. Ah, eu fico com a cara de assim... Não é maravilhoso? Você fica a própria Nazaré. É, você é uma coisa assim do Hermínio. É bom. É maravilhoso. Hermínio, olá. Muito bom, Hermínio. A semana que vem, você manda meia dúzia pra Regina. Isso mesmo. E fala mais devagar. Uma quentinha. Uma quentinha. Fala mais devagar. Fica a dica. O Hermínio, a gente emboia, eu adoro. Ele é um amor. O Hermínio, quando ele veio de Portugal... Gente, eu como bolo, eu como pastel, eu tô fazendo uma suruba. Eu tava na frente da padaria, ele parou lá. É. Prova esse doce aqui, eu te ganho, eu vou comer frio, Beto. Ele, eu falei, traz aí, pronto. Fica um amigo. Ele vai lá e... Era esse doce? Maravilhoso, Hermínio. E é maravilhoso. Em cinco minutos, amizade feita. Amizade feita. Esses pastéis, esses pastéis de berê, ele dá uma... Ele tem uma fabriquinha. Ele faz uma reformulada, ele faz um negócio lá, né? Faz. Diferente, não é? Diferente. Engraçado que aqui a gente tá de frente, a gente recebe um sinal, né? Mas quem tá de costa não vê o sinal. Ai, Barbosa. Perdeu. Faz tempo que ele tá aí mandando, ó, encerra, encerra, encerra. Ai, Barbosa, você tá lindo, viu? Tá vermelho. Tá de polo. Lindo, será? Olha, o dia que eu vou ter mais prazer na minha vida é ver o Bernardo na banheira. Bom, mano. Só pra tirar o sarro dele, viu? Olha, cuidado com o que você fala. Essa palavra, ela é... Até olhei, até olhei duas vezes. Não, mas é... Dá risada, dá risada, dá risada, dá risada. Dá risada, dá risada. Não dê o seu serviço. Serviço, é importantíssimo o serviço. Instagram do Franchuli. Instagram. Instagram do Franchuli, Franchuli 14, cantina e padaria 14 de julho, é o estabelecimento do Franchuli, telefone 11-3105-3215, o endereço da cantina, rua 14 de julho. 76, na Bela Vista. Pronto, agora você fala. Agora vamos lá. Agora vocês aproveitam pra comer. É. Ó, pessoal, é o seguinte, nós temos a cantina e a padaria. A cantina, nós temos de terça a domingo, é almoço. Nós temos prato executivo e o rodízio de massa, que vem o antepasto, é... dia de semana, pernil, porpetinha, linguiça calabresa e mais de 30 tipos de massa, tudo servido na mesa, com 13, 14 tipos de molho. E no fim de semana, vem joelho de porco, pernil, cabrito, costela, leitão, tender, e agora pra Páscoa, vai ter também uns pratos com bacalhau, vou fazer uns negócios também no... E... Vai funcionar domingo de Páscoa? Funciona todo dia. Todo dia nós estamos lá, graças a Deus, firme e forte, que nem uma rocha. Força! E vão lá, pessoal, que é show. É maluco, né? É show, é show, é maluco mesmo. É 13. É 14? É 13 que é 14 do lado, é bem grudadinho. Somar um, né? É, pessoal, agora falando sério, vão lá que é sucesso. Vocês vão, do jeito que o pessoal fala, mas você é igual, mas eu acho que você é igual. É a mesma coisa, pra mim a vida é só festa.